Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição mudanças para a renovação do contrato da Prefeitura com a Sanepar. A Prefeitura terá que pagar uma dívida trabalhista por irregularidades em contratos com o Hospital São Rafael. Luz ultravioleta pode combater o vírus do Covid-19 e ainda casos graves do Covid-19 podem estar ligados também à genética. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é sexta-feira dia 26 de junho de 2020 iniciando o Diário 27 também com a transmissão pela nossa página e grupo do Facebook. Nosso canal do Youtube também você pode conferir o programa na íntegra e todas as matérias também individualizadas. Assim você pode assistir quantas vezes quiser a informação que você procura. Ontem por volta do meio dia policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto à residência. A moradora disse que saiu da sua residência por volta das 10 horas da manhã. Ao retornar por volta do meio dia percebeu que a porta da residência estava arrombada e do interior havia sido levado uma TV 32 polegadas de cor preta marca Samsung, um celular Samsung J7 prata e um forno elétrico. Foi realizado o patrulhamento, porém nenhum suspeito foi localizado e nem os objetos recuperados. Se você tiver qualquer informação ligue para 190 ou 181 da Polícia Militar. E vamos ver algumas informações que chegam do Estado do Paraná. A promotoria de saúde chefiada pela promotora Suzana de Lacerda ingressou com ação civil pública contra a Prefeitura de Londrina, pedindo o fechamento imediato de academias e a restrição do funcionamento de igrejas e templos religiosos. Com o pedido, o Ministério Público quer que as igrejas sejam autorizadas a funcionar apenas com atendimento individual, sem celebrações presenciais que envolvam aglomeração, conforme prevê o decreto municipal. Caso o juiz entenda que este decreto não está mais vigente, Suzana de Lacerda pede que ele determine o fechamento total de todas as entidades religiosas. Em caso de descumprimento das medidas, a promotoria quer que o município seja multado em 50 mil reais por dia. O dinheiro seria revertido ao Fundo Municipal de Saúde. O Ministério Público também requer multa diária de mil reais ao prefeito Marcelo Belinat e ao secretário de Saúde Felipe Machado. A Polícia Federal de Foz do Iguaçu realizou mais uma incineração de drogas nesta quinta-feira. É a quarta deste ano. Mais uma vez, a incineração ocorreu na cidade de Cascavel. Foram destruídas mais de duas toneladas de drogas, sendo duas toneladas de maconha, 73 quilos de cocaína e 123 quilos de crack. Com as quatro incinerações deste ano, já foram destruídos um total de 12 toneladas de drogas até o momento. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal de Cascavel realizava a fiscalização na BR-277 quando deu ordem de parada para um veículo Peugeot 206. O motorista desobedeceu e fugiu para a saída de Curitiba. A equipe iniciou uma perseguição e após seis quilômetros de fuga, o veículo entrou em uma estrada rural e seu condutor acabou abandonando o veículo, fugindo para uma região de mata. Após buscas na região, o condutor não foi encontrado. Dentro do veículo, havia 155 quilos de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Cascavel. Durante o patrulhamento da Polícia Militar pelo Conjunto Itália, na noite de ontem, a equipe recebeu uma informação dando conta de que uma pessoa estaria fracionando e comercializando entorpecentes na sua residência. A equipe foi ao local onde pôde ser avistada uma pessoa de frente a um portão. Foi dado voz de abordagem e o rapaz dispensou uma sacola plástica, arremassando para dentro do quintal e fugiu. A cerca de 100 metros do local da abordagem, os policiais conseguiram alcançá-lo. O rapaz caiu ao tentar pular o muro, causando um ferimento no couro cabeludo. Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso da calça do rapaz, uma porção de maconha, pronta para venda. Perguntado sobre a posse do entorpecente, ele disse que havia a ter mais drogas, mais ilícitos, no forro da casa onde mora. O local era utilizado para fracionar e embalar entorpecente. Os policiais foram à residência e localizaram a sacola, que o homem havia dispensado contendo maconha e em cima do forro, uma sacola plástica de cor preta, contendo 14 plásticos, posteriormente pesando, totalizando 4,425 kg de maconha. Ao mesmo tempo, foi dada abordagem também a uma mulher na edícula dos fundos do terreno. Esta estava com uma criança, inclusive, no colo. Em busca na residência, foi localizado ainda 17 embalagens plásticas, dois rolos de papel filme, utensílios para o proprietário do entorpecente e, questionada, ela informou que seria a másia do traficante e que o relacionamento já duraria cerca de um ano e meio. Desta forma, foi dado voz de prisão a ambos, ao casal, e encaminhados para a 29ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Rolândia para ser entregue à autoridade competente. Ressaltando também que foi feito contato com o Conselho Tutelar, que fez presente a conselheira no local da abordagem. Mudanças na renovação do contrato entre a Prefeitura e a Sanepar devem acontecer. O Senado aprovou, nesta quarta-feira, dia 24 de junho, o projeto que instituiu o novo marco legal do saneamento básico. Ele facilita a ampliação da participação privada do setor. O texto aprovado por 65 votos a 13 segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os municípios pequenos agora terão mais chances de serem atendidos pela rede de saneamento básico. O novo marco legal do saneamento prevê a criação de blocos de municípios que poderão ser atendidos em conjunto pela prestadora de serviços. Mas, para o município de Rolândia, eu vejo no sentido de que a população não está satisfeita com o serviço prestado para a Sanepar. Os custos são muito altos e o serviço ineficiente. A gente percebe que constantemente tem faltado água na casa das pessoas. E, para nós, a possibilidade mais importante é a possibilidade de fazer licitação. Então, agora, o marco do saneamento básico, ele prevê que nós podemos, talvez, até continuar com a Sanepar, mas com as nossas propostas, com os nossos custos e com a necessidade da nossa cidade e não com o que eles querem nos impor. Desde 2018, o marco legal do saneamento básico vem sendo discutido. Agora aprovada, a proposta tem como objetivo a universalização do saneamento, prevendo coleta de esgoto para 90% da população e o fornecimento de água potável para 99% da população até o final de 2033. O contrato da Sanepar, ou o contrato de saneamento básico, ele era de 30 anos. Agora ele é até 30 anos. Então, nós podemos ter um contrato com a vigência que nós queremos, porque é até 30 anos prorrogável. Então, nós podemos fazer de 10 anos, de 5 anos, e ir prorrogando se essa empresa for interessante para nós. E não se a empresa estadual ou municipal nos impuser isso. O contrato de saneamento básico em Rolândia ainda não foi renovado com a Sanepar. Em março desse ano, uma audiência pública discutiu a renovação do contrato. Durante toda a reunião, a população apresentava insatisfação com os serviços e taxas cobradas atualmente pela Sanepar. Desde que a audiência aconteceu, o Poder Executivo e Legislativo não se pronunciaram sobre os próximos passos. O que a gente tem que continuar é com esse silêncio mesmo. Nós não podemos aprovar um projeto de mais de 30 anos em meio à renovação do saneamento básico do país. Nós precisamos das novas diretrizes, esperar para ver o que tudo vai estar escrito e determinado nesse novo marco do saneamento básico, para daí sim pensar na renovação do nosso contrato. Mas, de qualquer forma, a gente já não ter aprovado foi muito importante para a Rolândia. Porque o que já está garantido nesse marco do saneamento básico é que os contratos vigentes vão permanecer por até 30 anos. E Rolândia se livrou disso aí. Por exemplo, a gente tem Arapongas e Cambé que são obrigadas a ficar com a Sanepar por 30 anos, mesmo que as regras mudem para todos. E essa é mais uma das etapas da renovação do contrato com a Sanepar. Nosso muito obrigado, Cristina Piretti Souza. Obrigado pelo seu empenho, pela sua dedicação, por estar atenta. Nosso muito obrigado também ao Condema, que é o Conselho do Meio Ambiente, a todos os integrantes que estão cuidando sempre deste contrato, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, água, contrato com a Prefeitura. E agora, com essa grande novidade, por que não que o contrato seja feito anualmente? Ano a ano, faz o contrato por um ano, cumpriu os determinados, beleza, não cumpriu, cai fora, pega outra, enfim. As coisas têm que ser corretas, assim como são com as outras pessoas. As leis devem funcionar para a Prefeitura, para as empresas que fornecem serviços para a Prefeitura, assim como nós também temos as nossas obrigações, enquanto empresa e empresários, não é? E olha, a Prefeitura da cidade de Cambé emitiu, no final da tarde de ontem, um decreto número 276, que estabelece novas regras de isolamento social lá na cidade. As regras, os decretos anteriores, continuam valendo. Neste novo decreto, Cambé prevê medidas necessárias para conter o agravamento da pandemia do novo coronavírus na cidade. O decreto proíbe atividades esportivas, culturais e recreativas em espaços públicos particulares. Também proíbe festas, comemorações ou eventos em espaços públicos ou privados que reúnam 10 ou mais pessoas. Atividades físicas de qualquer natureza, por parte de pessoas que não residem também em Cambé. Já o decreto estadual proíbe também a comercialização e consumo em vias públicas de bebidas alcoólicas entre as 22 e 6 horas da manhã. Com o novo decreto, fica proibido o acesso a parques, praças, festas e residências com mais de 10 pessoas. E outro ponto é que tanto os comerciantes quanto os cidadãos que não cumprirem com as medidas e com as regras anunciadas não serão mais notificados. E sim denunciados direto ao Ministério Público que caberá e fará responsabilidade também criminal. Certíssimo o prefeito lá da cidade de Cambé agora responsabilizando criminalmente quem coloca em risco a vida do outro, não é? Vamos trazendo nossa cotação financeira. O dólar comercial fechou o dia de hoje a 5 reais e 47 centavos e o euro a 6 reais e 12 centavos. Daqui a pouco você vai ver a luz ultravioleta pode conter o Covid-19. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o Telesus, pra você se consultar sem sair de casa. Você acessa o Telesus baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui. Saúde.gov.br barra coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61-9938-0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. Telesus. Consulta sem sair de casa. Consigo realizar meu implante dentário? Moral sim, implante dentário é pra todos. É pra mim, é pra você, é pra toda a família. 3176-3000 Dentadura e ponte móvel, nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 3176-3000 Oral Sim, nossa família, constrói sorrisos. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade. Desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas. Pra você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli. Neste você pode confiar. Na cidade de Ibiporã, em um local já conhecido pelos policiais como ponto de tráfico de drogas, policiais em patrulha viram um rapaz entregando dinheiro para uma mulher e também ela conhecida por passagens anteriores. Após realizarem a abordagem das duas pessoas, foi encontrado com a mulher uma porção de maconha. Ao entrar na residência, foi localizado mais porções. Uma quantia de dinheiro, aparelhos celulares também. No local estava ainda uma mulher menor de idade, sendo ela usuária de drogas. Todos os indivíduos foram encaminhados à delegacia da cidade para as providências cabíveis. A luz ultravioleta pode combater o Covid-19. Acompanhe essa informação. Um novo método que pode contribuir para o combate do novo coronavírus, a luz ultravioleta. A luz ultravioleta serve para esterilização de ambientes e superfícies. Já para uso em seres humanos, animais e plantas, deve ser limitado. Alguns desses raios podem ser eficientes na eliminação de germes. Segundo os especialistas, a luz ultravioleta, quando em contato com o gene do vírus ou bactéria, causa um dano e pode impedir que o vírus se reproduza, o que impede o avanço da doença e uma infecção. Segundo eles, a radiação mais eficiente nesses casos é a ultravioleta do tipo C. O uso dos equipamentos que emitem esse tipo de radiação deve ser feito sem a presença de pessoas, animais ou plantas no mesmo ambiente. Esse tipo de radiação pode causar queimaduras e câncer no caso de uma exposição prolongada. Em maio, uma pesquisa foi feita pelo Centro de Pesquisas Radiológicas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Nos testes, eles usaram lâmpadas ultravioletas para desinfectar vagões. Em Boston, também nos Estados Unidos, a Universidade de Boston está fazendo experimentos com a luz ultravioleta. No Brasil, empresas começaram a fazer testes com a luz ultravioleta para esterilizar superfícies e salas. No equipamento usado para eliminar micro-organismos do ar, um exaustor puxa o ar para dentro de uma câmara fechada, onde entra em contato com as lâmpadas de ultravioleta. Na USP, em São Paulo, um grupo de especialistas também estão testando milhares de compostos semanalmente para encontrar potenciais terapias contra a Covid-19. Mesmo com alguns benefícios comprovados, os pesquisadores ainda estudam como não causar danos à saúde durante a terapia. Enquanto essas terapias ainda não estão sendo testadas, a luz ultravioleta do tipo C começa a ser usada em alguns locais para esterilização. Uma rede de supermercados em São Paulo instalou uma máquina que emite uma luz ultravioleta do tipo C para eliminação do vírus e também das bactérias. As compras empacotadas são colocadas no carrinho que passam por um aparelho. Quando fechado, o aparelho emite a radiação para a proteção das pessoas ao redor. Todas essas ações são maliadas no combate ao novo coronavírus. Finalmente a gente começa a ter boas notícias, os estudiosos pesquisando, vacinas que começam a surgir, ter possibilidades de conter o vírus e a gente começa a pensar em ter um futuro melhor. Porque enquanto não tivermos uma vacina, não tivermos uma eficiente situação para conter esse vírus, nós continuaremos aí reféns desta doença e tendo que privar as nossas vidas, as nossas crianças, os nossos idosos, limitando as nossas saídas, inclusive das nossas residências. E isso gera um transtorno danado, uma revolução na sociedade. Você que está pensando em voltar a sorrir, então não pense mais, realize, porque a oral sim está esperando por você. Eles estão preparados para receber você com total segurança diante deste período de pandemia. Todos os cuidados já estão sendo tomados. Lá na oral sim você cuida da sua saúde bucal, sempre com o melhor tratamento, tratamento com os melhores profissionais, com os melhores equipamentos e pagando sempre o menor preço. Então procure já o seu atendimento 31762000 e agende o seu horário. Não esqueça de dizer que assistiu aqui no nosso programa e garanta sempre um desconto a mais, né? Olha, os casos graves de Covid-19 podem estar relacionados à genética que a gente carrega. Vamos ver. Pesquisas feitas em universidades da Europa e da China apontaram que as reações diversas do novo coronavírus em cada pessoa infectada pode estar relacionada a questões genéticas. As características genéticas nos estudos apontaram que pessoas com sangue do tipo O podem ser menos suscetíveis ao novo coronavírus. Já as pessoas com tipo sanguíneo A tendem a ser mais vulneráveis à doença. No entanto, não é o tipo sanguíneo o fator determinante para a propensão ou não em se encontrair a doença, mas sim algumas características do genoma. Entre as características genéticas avaliadas na pesquisa, o grau de gravidade era de 35% menor em pessoas com tipo sanguíneo O e 45% maior para pessoas com tipo sanguíneo A. Mais dois estudos foram publicados em Wuhan, o primeiro epicentro da pandemia da Covid-19. Um deles também pesquisou a ligação entre o tipo sanguíneo E e a suscetibilidade ao coronavírus. O outro analisou a ligação entre o tipo sanguíneo E e o risco de se contrair pneumonia causada pelo novo coronavírus. Também se observou que pacientes com tipo sanguíneo A eram mais suscetíveis a essas formas graves da doença. Para os infectologistas, apesar de ainda não haver respostas a várias dúvidas em relação à Covid-19, estudos desse tipo têm ajudado para que em breve a doença seja entendida com maior clareza. E os estudos só avançam, né? E a gente só agradece aos cientistas porque estão agilizando aí e buscando realmente a cura para o Covid-19. Olha, o prazo para pedir o auxílio emergencial de R$ 600 termina em uma semana. O pedido do benefício pode ser feito até a próxima quinta-feira, dia 2 de julho. Segundo o governo, depois desse prazo não será mais possível solicitar ajuda. Trabalhadores informais, contribuintes individuais da Previdência Social, desempregados e também microempreendedores individuais, que são os MEIs, podem fazer a solicitação do auxílio do site aplicativo Caixa, tem diretamente ao benefício cidadão maior do que 18 anos ou mãe com menos de 18 anos, que atenda a todos os requisitos solicitados pelo governo. Portanto, se você acha que tem direito, não deixe de procurar até a próxima quinta-feira. Este é o prazo limite. Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Caixa Econômica Federal está com processo seletivo para estagiários. O nível é superior. Os salários podem chegar a R$ 1.130. Inscrições até o dia 4 de outubro. Informações, ciee.com.br O curso gratuito do Senai tem vários níveis. As inscrições, dia 27 de julho. Informações, plataformanovomundo.com.br Daqui a pouco você confere. Prefeitura terá que pagar por processos trabalhistas. A imobiliária Lovato e Kolarovic é o lugar certo para bons negócios imobiliários, com administração, locação e venda de apartamentos, casas, lotes urbanos, chácaras, sítios e fazendas. A imobiliária Lovato e Kolarovic está atendendo normalmente pelo WhatsApp ou por agendamento. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dote Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dote Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Ontem, por volta das 5 horas da tarde, a equipe da Rotã de Londrina, em patrulhamento, foi parada por um cidadão não identificado, o qual relatou que havia acabado de acontecer um roubo em uma lanchonete, que o autor do roubo estava sendo contido por alguns populares. Na chegada da equipe policial ao local, na rua Maranhão, no centro de Londrina, os populares se afastaram, não sendo possível identificar quem deteve o autor do roubo. Ele, de fato, já disse para a polícia que havia realmente cometido o roubo, utilizando uma faca. A faca acabou sendo encontrada no meio da rua. Com ele, foi encontrado três celulares, R$ 188,00 em dinheiro, e as vítimas o reconheceram do roubo. Diante do fato, ele recebeu voz de prisão, ouviu seus direitos e, em seguida, foi encaminhado para a delegacia, juntamente com todo o material que havia sido roubado do local. A prefeitura terá que pagar por ação trabalhista uma dívida de R$ 8 milhões. Mas, de quem é a culpa? Uma irregularidade na contratação que agora gera custos trabalhistas à prefeitura. Entre 2009 a 2013, um dos CNPJs do Hospital São Rafael, que prestava serviços à prefeitura, estava realizando contratações irregulares. Na época, uma comissão na Câmara Municipal apurou o caso, que foi chamado de cabides de emprego. Em 2013, através da Cristina Peretti, houve a primeira denúncia, nós tivemos uma comissão especial da saúde, onde foi constatado que aqueles contratos que o município tinha com o São Rafael eram irregulares. Inclusive, veio uma promotora de Curitiba, teve uma audiência no fórum, e nós, enquanto Câmara, junto com a promotora, pedimos a extinção do contrato que o município tinha com a Sociedade de Beneficência do São Rafael, que contratava servidores para o município. Durante esse período, servidores, incluindo médicos que foram contratados, entraram com ações trabalhistas contra o hospital e também a prefeitura. A justiça entendeu que a prefeitura também irá responder e pagar por esses processos. E o ano passado, a juíza de direito do trabalho, ela determinou que o município é coparticipação nessas ações trabalhistas. E aí, o que aconteceu? Uma dívida de 2009 a 2015, que acabou se encerrando ali o contrato, ficou quase ela toda para o município. A ação de um médico contratado pela prefeitura para prestar serviços no Hospital São Rafael foi recentemente julgada. E a prefeitura terá que pagar uma ação trabalhista de 7 milhões de reais. Que teve um valor de 7 milhões numa ação e esse médico ganhou essa ação. Então, aí, mas em 2013, enquanto Câmara, já foi pedido, porque se não, se deixa correr até hoje, quanto mais o município ia perder no futuro. Então, é uma ação trabalhista num valor, num montante muito alto, que a juíza do trabalho determinou que o município de Rolândia é coautor junto com o hospital. Como o hospital não tem verba para pagar esse valor, automaticamente isso veio, essa despesa, para o município. A prefeitura recorreu da decisão dessa ação, mas segundo o vereador, além dessas, outras ações trabalhistas seguem o mesmo padrão. Mas é um caso muito grave, porque existem várias outras ações trabalhistas em que o município foi condenado e vai ter que pagar no futuro. Para o vereador, tudo isso são consequências de uma má administração que irá refletir nos próximos anos. Só que o ONU, infelizmente, ficou com o município por uma administração errada, por um contrato que não podia ter existido e que vai ter um prejuízo muito grande para as próximas administrações, porque isso aí vai ser pago em precatório, dividido em várias coisas, mas quem vai ter que pagar? A própria população de Rolândia por uma má administração do passado. Se por um lado nós tivemos uma administração que não buscou por soluções, nós temos também um hospital onde a direção também não cuidou da ação trabalhista. Afinal de contas, o CNPJ utilizado era da entidade, ou seja, do Hospital São Rafael. Erro por um lado, erro por outro, quem paga o prejuízo somos nós, contribuintes. É um dinheiro que vai ser retirado da educação, da saúde, da moradia do nosso povo. E infelizmente, nosso voto sempre tem consequência, não é? Vamos lá, ontem, ali na Avenida Brasília, em Londrina, durante um patrulhamento, a central de operações, o Copom, repassou aos policiais que um dos funcionários de uma empresa estava vendo pelas câmeras de monitoramento um furto em andamento. Em posse das informações, a equipe de pronto se deslocou até o referido estabelecimento comercial e quando chegaram no endereço, os policiais já avistaram um elemento, um rapaz, em posse de alguns objetos. Na abordagem, foi perguntado a respeito dos objetos e ele acabou relatando que os equipamentos foram subtraídos de uma empresa de ferramentas. Após a identificação dos objetos furtados pelo vendedor e representante da empresa, a equipe deu voz de prisão ao rapaz, que foi identificado como Fabiano, pelo crime de furto e seguiu até a central de flagrantes de Londrina para ser entregue à autoridade policial. Durante a constatação do furto, também foi encontrado ainda um mandado de prisão que estava em aberto contra este rapaz, Fabiano. Vamos conferir a nossa oportunidade de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de enfermagem, operador de caldeira, costureira, auxiliar de sushi man e motorista. Em Cambé, oportunidades para representante comercial, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, consultor de vendas, auxiliar de cozinha e mecânico. Em Arapongas, oportunidades para auxiliar de loja, vendedor, estagiário, vigia, limpador de carros e estoquista. Em patrulhamento pela polícia militar pela área central de Itamarana, eles foram parados por um solicitante que passou a relatar que dois elementos de cor negra, ambos altos, de aproximadamente 1,70m de altura, cabelos raspados com desenhos de navalha na lateral. Um deles estava armado com pistola e ambos estavam com roupas escuras. Eles entraram em estabelecimento comercial, deram voz de assalto e roubaram, subtraíram determinado valor financeiro, além de produtos. A equipe policial iniciou diligências, levantando a informação que, no mesmo momento, um veículo Gol, modelo antigo, de cor branca quadrado, havia saído daquele local em alta velocidade, tomando o rumo da estrada da Gruta. Essa estrada leva até a PR-445. A equipe policial seguiu pela estrada e iniciou o patrulhamento e os policiais conseguiram abordar o veículo já próximo ao trevo de Itamarana. Os abordados foram identificados como sendo dois adolescentes, um homem e uma mulher. Dentro do veículo foram localizados os pertences que haviam sido subtraídos da farmácia. Foi dado voz de prisão a todos os envolvidos, através de imagens o proprietário da farmácia identificou os autores do roubo, reconheceu inclusive os produtos e a arma utilizada na hora do assalto não foi localizado. Foi dado voz de apreensão aos dois menores e encaminhados para a delegacia. Vamos conferir o nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 47,49. A soja industrial R$ 112,67. O café beneficiado tipo 6, bebida dura R$ 477,79. O boi em pé R$ 217,35. O frango de corte R$ 4,69 o quilo. O suíno em pé tipo carne R$ 4,20 o quilo. E você vai ver daqui a pouco, após flexibilização do isolamento, combustível volta a subir. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255 2327. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas. E percebi que a felicidade está, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, está com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho. E aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dottier Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. E finalmente uma chuva suave, branda, caiu aqui sobre nossa cidade e continua a chover. A tendência é que amanhã já diminuam as chuvas e no domingo já tenhamos sol. Com isso, vamos conferir o gráfico do clima-tempo. Neste sábado, a mínima é de 13, máxima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, podendo chover a qualquer hora. Neste domingo, mínima de 10, máxima de 19 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Nesta segunda-feira, a mínima é de 12, máxima de 20 graus. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. O combustível que havia caído de preço volta a subir depois que houve uma flexibilização no isolamento social. O isolamento social é uma das formas de prevenção da propagação da Covid-19. Além da questão da saúde, o isolamento social também trouxe uma queda nos preços dos combustíveis. Agora, com uma flexibilização do isolamento em alguns estados, como São Paulo e Minas Gerais, o valor do combustível volta a subir. Um aumento de 1,26% no preço da gasolina e 4,46% no preço do etanol no mês de junho. Uma pesquisa feita pelo PROCON em Minas Gerais apontou que o preço médio da gasolina saltou de R$ 3,96 em 30 de maio para R$ 4,14 em 15 de junho, um aumento de 1,26%. A variação do etanol foi de R$ 2,53 para R$ 2,64, um acréscimo de 4,46%. O novo preço, o etanol, passa a corresponder 66% do valor da gasolina e, com isso, segue mais viável para o bolso do consumidor. Os números são reflexo da demanda que aumentou após a flexibilização do isolamento. A orientação é que os consumidores avaliem se realmente precisam abastecer e, diante dos preços, abastecer de acordo com uma necessidade e não encher o tanque, já que, devido à pandemia, os preços podem variar muito. O aumento do preço dos combustíveis reflete em toda a cadeia produtiva, já que não são a base da logística brasileira. Por isso, a orientação é que o consumidor consuma somente o mínimo necessário para que não haja ainda mais aumento. De acordo com os especialistas, se as pessoas continuarem saindo de casa, os preços vão subir em breve. Vamos ver até quando vai essa flexibilização do isolamento social. Do jeito que a coisa anda aqui na cidade de Rolândia, meio que largado, meio que deixado. Aglomerações acontecendo a todo momento nas agências bancárias, nas grandes filas, nos amarelinhos, nos ônibus. E também em alguns locais que realizam atividades religiosas. Infelizmente, a aglomeração acaba sendo propício para a contaminação do coronavírus. A gente espera que as pessoas possam ter mais consciência e cuidado, porque senão, acaba o comércio pagando o alto preço de ter as portas fechadas. Muita paz, muita luz a você. Um ótimo final de semana. Aproveite bastante. Nós estaremos de volta com a nossa programação local na próxima segunda-feira. Boa noite. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho